Fala galera da Tadatinha, eu sou a Giovanna Morrone e hoje eu vou entrevistar a grandíssima Gabi Lopes. Oiê! Pra quem não sabe, tipo, todo mundo conhece ela, mas ela é empresária, atriz, já foi apresentadora... Esculpe gelo... Hã? Tô brincando! É uma piada, tem amigo meu que fala assim, você faz tanta coisa que quando eu vou falar de você eu falo, Gabi Lopes, Gabi Lopes esculpe gelo, faz torrada, frita ovo, bastante coisa. E aí, você começou na internet, como você percebeu que você tinha fãs? Quando foi? Na verdade eu fazia matinê em São Paulo, eu já era atriz, mas é atriz anônima, como sempre. Então, sei lá, a gente já fez o Nickelodeon, o MTV, RedeTV, SBT, um monte de coisa. E eu comecei a fazer matinê, queria trabalhar, com 14, 15 anos. E aí eu produzi as matinês, eu, Dudu Surita, Emelinho Surita, e a gente foi sócio da Beats. Nossa, a primeira matinê em São Paulo. E já tinha o Clube Team, várias que bombavam. E aí, nessa matinê, começaram a surgir os colírios. Foi uma coisa muito espontânea, assim, sabe? Aquela fase toda. E aí, ali, eu criei o Twitter, tinha o Twitch Pig, tinha o Twitch Cam. E aí, eu tive esse meu começo na internet aos 15 anos, mas vindo das matinês e dessa galera que eu tinha conhecido. E aos 8, comecei como atriz. Aos 8 anos? Isso. Então, acho que tudo acabou juntando um pouco. Com 16, 17, minha carreira de atriz já tava em ascensão, bem mais. Só tinha parado com o matinê. E você vai estrear o meu filme? Vou estrear o meu filme. A Mulher do Meu Marido. A Mulher do Meu Marido. Conta um pouquinho, como vai ser? Ai, gente, o filme é demais. Sério, você vai pirar, tu não vai rir muito. Ai, comédia. É, uma comédia muito boa, porque... Desculpa falar isso, assim, mas é muito verdadeira, eu já vi isso. É aquela coisa do pai trai a mãe, da forma como foi vista na comédia, deu pra dar uma leveza. Sim. Então, virou uma comédia, o que é um drama de tantas pessoas no país. Tipo, é muito comum no Brasil ter traição e casais se pararem por isso. Quantas vezes você já não ouviu a tia de um amigo? Ah, notícias famosos. É, de famosos. Então, é uma coisa que tá com a gente. Querendo, não é cultural, né? Tá nessa raiz. E aí, tem a oportunidade de rir disso e ser leve, porque o pai trai a mãe, a mãe trai o pai. E a mãe é uma atriz... Luana Pio Vani. É Luana Pio Vani, isso aí, sabe? E o pai, o Paulo de Van Gaal. Demais. Sei que eles são incríveis. Muito legal. São autores de peso. E a Paula, que é minha personagem, ela é mega curiosa. Ela sente que tá rolando alguma coisa de errado, ela vira uma detetive. E aí, ela é o drama do filme. Todo mundo é comédia, a Paula é drama. Porque ela tá muito mal, aos 17 anos. Drama foi máxima. Ela tá muito triste do pai e da mãe, sei lá, poderem terminar ela, ficar sozinha. E vamos falar agora do aprendiz. Como que tá sendo a experiência pra você? A mulher é que contrata pessoas e investe em mídia, o que tiver que fazer. Eu me viro muito bem, assim, sendo atriz e influenciadora. Como 17 anos trabalhando como atriz, eu preciso me sustentar disso. Até pra honrar. Mas cartão de trabalho, meu Deus. É o meu único registro ali, é o meu DRT. Os meus lados de empreendedorismo é realmente pra eu retornar pro investimento. E hoje, se eu ganhar esse prêmio, não vai mudar nada na minha vida. No sentido de que eu quero continuar vivendo a mesma vida que eu vivo. Tipo, de verdade, assim. Primeiro que o dinheiro já vai ficar um ano em rendimento. Mas é legal isso, porque a gente tá numa idade, você que tinha uma formação de patrimônio. É hora de formar o patrimônio, não de gastar. É verdade. Sabe? Comprar a bolsa cara. Sei lá, tem a pergunta hoje em dia, sabe? Nossa, vira como dá? É, gente, tá tudo bem. Uma obra de alguém madura sua. É, então assim, eu quero deixar esse dinheiro guardado, vai formar um patrimônio. Vou continuar com as empresas, abrir mais empresas. Daí tem a produtora de filmes, January Public Filmes, que já tem 3 anos. Tem um laboratório criativo, que é o Young Lab. E tem uma agência que faz eventos. A gente faz aniversários. Eu fiz o aniversário do Rafa Luchman agora. Que chama o B-side. Gente, muito empreendedora. Se tudo der certo, bar e restaurante. E tem mais duas coisas que me convidaram. Que por enquanto, a gente vai aguardar esse negócio. Deixa off. E eu fiz um curso de produção executiva. Esse ano eu vou fazer a minha primeira produção executiva no longa. Tipo, quando você vê um filme no cinema, pra aquele filme acontecer inteiro, eu preciso de várias conexões. E aquelas conexões são feitas por um produtor executivo. Tipo, geralmente fala que é o dono do filme, que é a pessoa que liga pro roteirista, liga pro ator. Junta tudo aquilo pra acontecer o projeto. E eu queria muito fazer isso. Até porque como atriz, me falta oportunidade. Então é uma forma de eu me inserir também. E eu fiz esse curso de quatro meses na Academia Internacional de Cinema, um ano e meio atrás. Ah, que legal. Aqui em São Paulo. Nice. E aí eu não tinha, tipo, onde usar. E daí o Maurício Essa, que é o diretor de Apneia, vai dirigir, Suzane von Richthofen agora, me ligou. E ele falou, eu quero que você seja produtora executiva desse longa. E a gente tá começando a trabalhar agora. E esse ano, você pode dar algum spoiler de como vai ser a sua festa? Posso contar tudo pra vocês. Por favor, todos os detalhes. Tudo. Inclusive a gente já manda o vídeo pros convidados, tá? Esse ano a gente vai fazer uma Casa Experiências. E a festa vai ter parte 1 e parte 2. A parte 1 é na Casa Experiências, que vai ficar no Morumbi, que é um lugar com mais de 20 experiências pra você passar. Vai ter tarô, mesa quântica, equilíbrio energético, galeria de arte, quermesse, spa, fiquei lembrando, restaurante, sala de jogos, salão, cinema. Meu Deus, os convidados vão tá. Vai ter um cinema com 12 filmes exibidos. Vai ter um monte de coisa legal, assim. Então, mas é uma Casa Experiências pra que o convidado se solte, passe por tudo. E a parte 2 eu não posso revelar. Mas vai ser depois das 11. A festa começa meio-dia, termina às 6 da manhã. E os convidados, pode falar outra alguém? Ah, os de sempre, né? A gente já sabe, os amigos de 10 anos. Ainda mesmo. Léo Picou, Raquel Apoloni, Ana Cardoso, Tata Steniek. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pra quem tá comigo desde sempre. Ah, isso é muito legal. Então, meus amigos sempre foram os mesmos. Vocês vão tá lá? A gente já fez alguma coisa especial? Que a gente não pode contar? A gente vai fazer uma live. Muito mais que isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que a Tudetim faça na minha festa. Tá, os comentários mais votados a gente vai fazer. Gente, por favor, hein? A gente deixa muito aberta, assim. Dependiu muito de você. Vai ter vários comentários bem distintos. Imagina, toda a Tind Live, reality show na festa da Gabi. Não dêem essa ideia. Ah, agora sobe um pouquinho de vida pessoal. Agora eu sou mãe, né? Sou mãe de pet. Tá com 7 meses. Minha me acorda às 6 da manhã. E aí, aquela coisa, né? Tipo, filho, tem que tomar muito cuidado. Levar pro veterinário, fazer um monte de coisa. Eu também namoro. Eu não tenho namorado. A gente tem uma familhinha. Ah, que fofo. Já estão montando uma família. Exato. Vida pessoal é bem corrida também. E o que você gosta de fazer no tempo livre? Tipo, a última série que você assistiu. No tempo livre? No tempo livre não tem. Não tem. Não tem. A última série que eu assisti... Ah, eu vi os novos episódios de Black Mirror. Com o da Miley? Eu vi, achei bem freaky. E é isso, quando eu tenho no tempo livre. E músicas? Nossa, eu gosto de ir em show. Muito. Sabe um show que me emocionou muito? De um, assim... Marcou sua vida? É, marcou muito minha vida. O show do John. John Mayer. Ah! É, mas acho que o segundo. Ele fez dois já no Brasil. Lembro que acho que eu fui nos dois. Demorou pra ele vir pro Brasil, né? Muito! Muito! Mas caraca, me marcou muito, assim. Eu chorava. É porque eu acho que... Sabe um que eu acho que vai marcar muito a gente? Drake. Ah, Drake. Porque, é, fica aquela coisa, assim, de a pessoa nunca vem pro Brasil. Quando ela vem, é um acontecimento, tipo... E acho que um show incrível que eu fui também foi em Nova York, da Rihanna. Porque ela tava em Nova York, eu não sei, é outra vibe. Super vibes e tal. Ela não, aqui em Rio foi legal, mas ela é em Nova York, ela tava em casa. Tipo, meu Deus! Rihanna é sensível. Rihanna! Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo. A gente conseguiu vários detalhes exclusivos. Só spoiler, né, Gili? Só spoiler. Foi uma conversa super legal. Obrigada pelo convite para vocês na minha festa. Eba! E vai ter mais um vídeo aí, gente. Sim. Fica de olho. O próximo vídeo vai ser alguns joguinhos. Um pouco polêmico. Então eu espero pra ver o próximo vídeo. Sim, é isso. Beijo, gente! Beijo, gente!